Estou aqui na Vila dos Artistas com o Vitor Smolski do RAGE e a gente vai saber as novidades da banda. Olá, Vitor! Olá, todo mundo! Como foi pra jogar no festival este ano? A última vez que você jogou aqui foi com a orquestra. Qual é a diferença? Eu sempre jogo, e o Wacken é algo especial para nós. Eu gosto muito dessa audiência, porque é a melhor audiência do mundo. É completamente internacional, não é só os alemães, eles vêm de todo o mundo. E é muito divertido. Todos, desde a primeira linha até a final, singem todos os coros com nós. E dois anos atrás, nós jogamos com a orquestra, e isso foi muito especial para nós. Aproximadamente 100 pessoas na stage, e 100 mil na frente da stage. Então, é louco, sem o som. Apenas uma pequena linha de som. Fazendo coisas tão complicadas. Estava um pouco nervoso quando eu estava aqui. Este ano foi mais relaxado. Mas ainda é o mesmo grande fã. E você teve alguns convidados especiales nesse concerto, depois de não gostar de Kersh, Chmir e outros caras. Como foi? É ótimo. Eu gosto muito dessa combinação. Quando alguns convidados vêm na stage e cantam conosco. E nós fizemos o mesmo no Masters of Rock. Eu gosto muito. Eu sempre convidava todos a vir, cantar conosco, tocar, cantar juntos. Eu acho que isso é bom. E nós descobrimos que você vai ser um gás musicista no Sub 87 concerto. O que você está fazendo aí? Sim, vai estar muito tarde. Eu espero que eu não peguei muito antes. E eu tenho algumas canções que eu tenho que aprender. Eu tenho um pouco de tempo, tipo 6 horas, para aprender todas as canções. Eu não sei, talvez eu peguei dois no final. Isso vai ser divertido. É ótimo. E você lançou um EP este ano, para celebrar o aniversário 2025 da banda. O que você tem a dizer sobre essa EP? Sim. Normalmente, era um tipo de best-of CD. Nós não colocamos um tipo de double best-of CD. Mas foi um problema com a companhia de record. Todos esses terríveis negócios. License aí, license aí. Essa companhia, essa companhia. Então, é muito difícil colocar isso. Então, a última decisão foi, ok, nós vamos fazer um EP. E a primeira música é uma música alemã. Nós fizemos uma convenção alemã. É um muito grande festival de TV. E nós fizemos especialmente para essa música de festival. E fizemos duas versões, uma versão alemã e uma versão alemã. E gravamos também uma música especial, onde o EP sings along com a orquestra. E, sim, é bom. Mas, para mim, não foi suficiente. Para mim, eu gosto de best-of CD. E nós temos tantos hits, que os fãs gostam de ter. E é triste que esse tipo de trabalho de negócio sempre parou as fãs para fazer o que nós queremos. Mas você vai fazer outra coisa para celebrar esse aniversário? Nós fizemos uma espécie de tour. Também, nós tocamos um show no Unplugged, antes de um show normal. Foi muito interessante. E nós planejamos, talvez, esse, como um CD, como um CD, talvez no futuro, talvez no próximo ano. E, sim, foi um monte de festivais. Nós tocamos na Rússia, na Europa. E, sim, nós já começamos a composar novas músicas para o novo CD. E no próximo mês, nós vamos no estúdio. E o Brasil, depois desse novo álbum? Ou você tem algum plano de ir lá? Para o Brasil? Sim. Normalmente, nós planejamos em junho, em junho ou em junho, mas isso não aconteceu. E a gente mudou tarde. Então, eu espero muito, nós esperamos tudo, que nós possamos jogar no Brasil. É tão triste. Eu não sei por que isso não aconteceu. Tem algum problema com os promotores, e isso realmente desculpa. Nós gostaríamos de vir e jogar. Foi muito divertido na última vez. E eu espero que talvez esse ano tenha acontecido. Nosso promotor aqui, nós devemos perguntar para ele. Legal. Então, por favor, deixe uma mensagem para os seus fãs brasileiros. Então, pessoal, nós te amamos muito bem. E eu espero que nos veja. E, acredito em mim, nós daremos tudo para te ver. Olá, eu sou Viktor Smojski, da RAGE, e você vê... Stay Heavy!